Então, ok Deixa eu compartilhar a tela Um minutinho Tá vendo a folha em branco? Sim Então tá bom, só Para continuar, como eu não postei o resto Da aula que eu queria Postar sobre Os políticos lá Eu vou continuar Um pouco mais o capítulo 8 e 9 E aí A gente volta depois É bom até dar um tempinho Para não enjoar do outro assunto É, certo Eu até parei para ver aquele vídeo lá do Matroid Realmente aquilo ali, os primeiros minutos São legais, depois vai ficando Meio difícil de compreensão E exatamente É uma coisa simples que Parece que tem relação com Muita coisa complicada Legal que você viu É bacana Geralmente Ele fala lá no vídeo do negócio Que é dos Como é que era? Era Tinha um conjunto Dos circuitos Dos circuitos Ele tem os circuitos deletados O circuito com Arese deletado Isso Ele fala do broken Broken circuit É Exatamente E é meio É meio arbitrário Mas tem a ver com um monte de coisa Isso aí Até a parte do F vector H vector Eu consegui acompanhar Depois Eu acho que eu já Depois de marcar Mas ia até o final Legal Que bom O que a gente viu Acho que deu para Ajuda, né A linguagem pelo menos A entender O básico Então é bacana Tem conexão com muita coisa legal Seja um MT computacional Ou moderna mesmo E E aí O que eu queria Hoje, né É continuar Que a gente Viu a senhora passada É dar uma motivada, né E aí A gente entrou No começo Do 8.1 Do livro Falando um pouco De polinômios E a gente Falou um pouco De como é que seria O solver Genérico Genéricamente falando De uma variável E aí A gente tinha Identificado Os problemas De resolver Uma só raiz Real Aí O outro problema De achar todas as raízes E aí Até para a sua tese Você está estudando Um algoritmo Para achar todas as raízes Por exemplo De um sistema De várias variáveis E aí Aqui a gente viu Que você pode usar As fórmulas Com raiz E aí você só tem O solver genérico Para raiz Raiz enésima Aí você pode resolver Qualquer equação De grau Até 4 Usando um solver Genérico De raiz Enésima Usando aquelas Coisas numéricas Que a gente fez Só que aí Você sabe Resolver Raiz enésima E você usa Aquele solver Para resolver Todos os outros Só que acima De grau 5 A gente viu Que tem que Não dá Para eu ter O solver Para raiz enésima Eu teria que ter O solver Para cada tipo De polinômio Diferente Para grau Maior que 5 A não ser Que o polinômio Tenha alguma estrutura Específica E aí A gente entrou Um pouco no mérito Disse daí E Tentou entender Essa frase aqui Que também é útil Para a sua Pesquisa Queria tentar entender Um pouco Essas nomenclaturas Uma dessas aqui Por exemplo Esse polinômio De grau 5 Ele falou É um polinômio Que não só De grau 5 Mas tem Polinômio de grau 5 Que você consegue Escrever como Em função De uma raiz Raiz A quinta E tem Outros polinômios Que não conseguem Então por exemplo Esse aqui Não consegue escrever Como raiz Como em função De uma raiz A quinta Então se eu tivesse Um computador Um hardware Para resolver Raiz A quinta Não ia ser útil Aqui Porque Eu teria que ter Um hardware Para resolver Essa equação Depois Essa equação Com coeficiente Mudado Então teria que Resolver Vários tipos De equações De grau 5 E ter vários Solvers diferentes Para poder conseguir Resolver A equação Genérica Ou você faz Um solver Direto Para cada equação Que é o caso É o tipo de coisa Que a gente Que a gente Tenta Fazer Então assim A gente Viu que Dentro Lá dentro Isso daqui Taria o que Método de Newton Você dividir Tentar Dividir Em algum intervalo Onde as raízes estão Tentar Estimar O limite Mínimo e máximo Onde as raízes estão E usar O método de Newton Para achar Pelo menos Uma delas E Você pode Tentar achar Todas as raízes real Ou Aí no caso Do plano complexo Dá para fazer Isso no plano complexo Também Conforme eu Te envio No e-mail Mas é sempre Uma variação Dessa ideia Se for uma ideia Muito diferente Você vai olhar No fundo No fundo É essa ideia Que eu estou te falando Dividir o intervalo Usamento de Newton E por ser polinômio Você tem Várias garantias Aí também Apesar de Ter Vários problemas De degenerância E Na prática Na prática A gente não tem Um polinômio Assim Com Com esses coeficientes Eu quero resolver ele Sempre exatamente Eu posso ter um errinho Se eu tiver uma raiz Por exemplo Que está quase zero Às vezes Eu posso não Conseguir achar ela Mas o fato é que No tipo de explicação Que a gente tem Ter interesse Você vai resolver Tantas vezes Equações polinomiais Para tantas Variações De parâmetros Tão grandes Por exemplo Selecionando vários pontos Nas imagens Que você vai sempre Acabar achando alguma raiz Então Não é tão importante Para a gente O fato de às vezes Ter uma raiz Que é quase É quase Imperceptível Por exemplo E aí Aqui ele já Deu um exemplo Por exemplo De equações De segundo grau Que seria isso aqui Não De duas variáveis Então aqui Por exemplo Interseção de uma elipse Do uma imperba E aí Aqui tem quatro pontos reais Mas mesmo se Na figura Elas não interceptam Elas sempre vão ter Quatro pontos Complexos De interseção E aí A gente vai entrar Um pouco Nessa nomenclatura Então a gente Ficou Na aula passada Duas coisas Entrar um pouco Nessa nomenclatura Aqui Que é De variedade É fácil É bem fácil Só que eu vou Eu vou te dar Uma passada Hoje Que vai te ajudar Bastante também Para a leitura De artigos Nessa área E aí A gente vai Continuando no livro É Uma passada Razoavelmente completa E A outra coisa Que seria legal Atender É isso aqui É Que esse polinômio Ele está falando Tem o Grupo de Galois Como grupo simétrico De grau 5 Então vamos Vamos lembrar Essas coisas Que está Um pouco De detalhe Então hoje 16 de julho Então vamos Minha primeira aula Com 40 anos É Nossa Se eu disse Teve alguma Diferência É Quando Quando Você está Faz uns Quatro meses Atrás Eu falava Nossa 40 anos É velho Aí Agora Que eu fiz 40 anos Não parece tão velho Aí Então Então Vamos lembrar Mais ou menos Então A gente Viu Acho que Eu vou Então A gente A gente A gente tinha visto A Teoria de Galois E o mesmo suficiente Para você conseguir Navegar Dos artigos Ok E aí A gente viu que Basicamente Que polinômios Grau Não é igual a 5 Não São Sempre Soluíce Por Radicais Exemplo É isso que ele falou Que é o x ao quinta Menos 4x Mais 2 Na verdade Vamos lá Lê direito O jeito certo De falar Na verdade É a determinação Das raízes Do polinômio Lino Então a gente Então quando eu falo Que polinômio É solúvel Eu estou sendo Um pouco Relaxado Estou falando Que na verdade As equações Polinômiais Não são sempre solúveis Por radicais Então por exemplo Esse cara aqui Sempre a gente pensa Se igual a zero No final Não é solúvel Os radicais Pois Então como ele fala lá Vamos usar agora a notação Para a gente lembrar Eu tenho aquele G Que é o grupo de galoá De K barra P Desse grupo de extensão Grupo de extensão Que a gente chama Isso aqui Já falou que é o SC Então vamos lembrar O que é isso E por que que isso aí Implica que não é solúvel Aqui essa igualdade Na verdade não é igual É que é isomorfo A gente fala que é igual Mas é Tem que tomar cuidado Porque muita coisa Tem de grupos É isomorfismo Que a gente estava falando É isomorfo Posso ter vários tipos De representação Que para esse cara Que é diferente dessa Por exemplo Mas eles são isomorfs Então Para exatamente O que ele está falando Desse lado aqui Do S5 Então aqui é um grupo simétrico De tamanho 5 A gente vai ver Que são todas as Permutações De 5 símbolos A gente vai ver Como é que eu represento isso Uma tabela De 1 a N Então eu posso ter Todas as Funções 1 a 1 De 5 símbolos E a gente viu Que isso aí Por exemplo Eu posso representar Esse cara aqui Como sendo uma tabela Assim 1 2 3 4 5 Eu posso colocar Qualquer os números Aqui desde que eu não repita 3 2 1 5 4 Isso aqui É o mesmo Do S5 E a gente viu Que isso aí É a ver com as Permutações das raízes Por exemplo Isso aqui quer dizer Eu vou interpretar Isso aqui Que dá uma equação Então Isso aqui É só Esse símbolo Conjunto De todas essas tabelas Que são só funções Dos inteiros 1 a 1 No caso Isso são as Permutações Que são chamadas Permutações É a mesma coisa É No caso do Da raiz A gente interpretava Isso como sendo Eu trocar Por exemplo O X2 Vou conseguir Por algum processo Tá Por alguma permutação Mas pode ser Algum processo Que gera Essa permutação Do X2 Eu vou levar No caso No caso Do próprio 2 Aí O X2 Corpo fixo E por exemplo O X3 Eu vou levar ele Vou fazer assim Vou levar ele No X1 Bom Agora isso aqui Parece tudo abstrato Mas na verdade É Eu posso fazer Essa mudança De variáveis Eu quero fazer Essa mudança Desculpa Existe Uma função Que eu consigo Trocar essas raízes Aqui Que leva Simplesmente Eu especifico Uma raiz Inicial Aí eu vou Dentro de uma maquininha Vou desenhar assim Então De uma maquininha Aí ele cospe Outra raiz Aí dessa aqui Eu posso plugar de novo Da 1 Eu vou levar a 3 A 3 a 1 Então isso aqui Tá cíclico Né É Por exemplo Do 4 pro 5 5 pro 4 Acabou ficando 5 Acabou ficando cíclico Ali né Tá certo Mas existe uma coisa Que eu dou uma raiz Ele gera uma outra Então Aqui parece muito simples Né Do jeito que é expresso Aqui Porque só tá o resultado final Mas pra eu sair De um número E chegar no outro Pra eu sair daqui E chegar nessa Eu posso estar usando Por exemplo No caso A monodromia Que a gente tinha visto Professor Só uma pergunta Se caísse Não Não problema Caísse numa situação Como essa aí Que tem Dois ciclos aqui Né Um Aham Como que sai Como que sai disso Assim Ou como que ataca Esse problema É porque se eu fico Indo e vindo Pra as mesmas raízes Aí como que eu Tipo assim Saio Né Do Do 3 Foi pro 1 É isso É do 3 Foi pro 1 É 1 Tá mandando pro 3 Novamente Aí como que eu consigo Sair disso Pra uma outra raiz Então Mas aí Isso aí É uma questão Mais do Do seu artigo Lá Que a gente vai ver amanhã É mais uma outra É Aqui é só Absolutamente Eu tenho um processo Que eu dou uma raiz E ele gera outra Ah não Não sim Estou só pensando Em termos práticos Como que ataca Esse problema Assim Quando acontece Esse Então Mas aqui não tem problema Aqui Nessa exposição Não tem problema Eu não estou querendo achar Todas as raízes Só estou explicando Ah tá Tudo bem Só estou explicando Que se eu calcular O grupo de galoar Isso aqui Ele vai dar Algumas perguntações A interpretação Do que é essa perguntação É só Eu tenho uma raiz E ele vai me dar outra Ok Aqui eu vou ficar preso Se eu começar Por exemplo Na 3 Eu vou pra 1 Da 1 Aí eu volto pra 3 Eu vou ficar preso Aqui eu não consigo Cobrir todas as raízes Mas isso é uma outra história Tá Isso aí é uma outra história Aqui o que interessa A única coisa que eu quero Que tire daqui é Qual a interpretação Dessa perguntação A interpretação da raiz Se você só der o S5 Ele só quer dizer essas tabelas Só quer dizer as permutações A interpretação lá É eu aplicar Eu dou uma raiz Ele pergunta Dar uma outra raiz Se E a interpretação Do lado esquerdo É outra Tá certo A interpretação do lado esquerdo É Que esses caras São um grupo De automofismos Do que Aqui eu tinha O que a gente chamava De split e fios Isso Split né Que pode pensar Como sendo faturação E esse aqui É o ground field E aí É Só lembrando aqui Né Que dentro desse cara A gente tem Automofismos Então o que Isso aqui que era mesmo Veio De cá Fixando o P Estou lembrando só Que era assim Eu tinha O K é o maior O P é o menorzinho Então Isso aqui Ele é isomorfo Tá Alguma permutação Da saís Ok E a permutação Da saís Eu posso estar Gerando por um processo Bem complicado Por exemplo Monodromia Tentar resolver Uma equação Diferencial É Usando uma utopia Lá Uma equação Diferencial Que ela vai me dar O campo vetorial Que eu consigo Integrar Para chegar Numa raiz Sei lá Vamos usar X1 mesmo X1 Para chegar no X3 Por exemplo Pode ser uma coisa Complicada Mas aqui Para a gente O que interessa Aqui não interessa O que complicado é Se eu olhar só A entrada e saída Ela é o automorfismo De K Do Do corpo de extensão Fixando P P Lembrando que Isso aqui é uma extensão De corpo Que a gente fala que é Eu tenho Um corpo Que eu consigo multiplicar Somar Dividir E subtrair Eu tenho outro Cara que contei lá Ou seja As operações Aqui dos dois São as mesmas E é só isso Que quer dizer Extensão de corpo Basicamente E Autografia É uma coisa Que vai preservar É Que eu consigo A entrada dele É um elemento Aqui É um elemento Aqui tal Que ele preserva Se ele tiver em P Ele vai preservar Só para lembrar Que O caso do P Aqui são Geraturas Pelas Raízes Então é isso Assim O que a gente Que interessa também Assim Se eu der uma Permutação das raízes Por exemplo Dessa tabela Tá Então eu consigo Algum processo De calcular Esse isomorfismo Eu consigo calcular Qual esse tipo De automorfismo Que mexe com A aritmética Mesmo Dos coeficientes E das raízes Tá bom E a gente já viu Que isso aí Tem a ver Com aquelas equações Lá De De Viet Tá O que eu queria fazer Hoje Dar uma Recapital De você Teoria de grupos Para você Entender Essa literatura Bem assim O resumo De Terminologia E aí É Para entender Isso aqui também Então O que quer dizer O seguinte Então Existe o teorema Que a gente vai ver Na teoria Na teoria De Galois O teorema Principal Da teoria De Galois Que isso É uma equação Polinomial Deixa eu falar De equação Polinomial Mas é a mesma coisa Que equação Algébrica Ela é Solúvel O radicável Sem somente C Esse Grupo de Galois De K Do P É o grupo Solúvel Esse tema Solúvel É em termos De interior De grupos Bom E aí Vamos dar Um resumo Sobre o que Que é isso Basicamente Basicamente Então O grupo Solúvel É se eu tiver Aqui dentro Eu vou ter Automorfismos Que são Essas funçõezinhas Então se eu tiver Por exemplo Se eu tiver Uma função Que está lá dentro A Dentro desse Cara aqui Isso aqui Só estou dando Um adjetado Para você Se eu tiver Duas funções A e B Ali dentro Tá E aí Ela 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 Comuta O grupo Ele vai ser Comutativo Se AB Igual a BA Tá Ou seja Se AB Menos BA É igual a zero Se você pegar Esse cara aqui Tá Ele nem sempre Vai ser zero Tá Professor Só uma pergunta A e B São funções Então AB É a multiplicação mesmo É A vezes B É isso Não Aqui é a composição Ah Tá Composta Não Tudo bem Então Aí Se eu fizer A composta Com B Menos B Composta Com A Se fosse Computativo Seria zero Mas pode ser Multiplicação também Aqui no caso Aqui A gente está Interpretando Tanto desse lado Como desse Mas principalmente Desse aqui A gente está Interpretando Como sendo É É Dos dois lados A gente está Interpretando Como sendo Função De alguma forma Certo Então é Composição Mas pode ser Multiplicação também Outras aplicações E aí Esse AB Menos BA Ele geralmente É diferente de zero Quando ele não é zero Mesmo se Zero ou não Ele é chamado Essa expressão aqui Chamada AB Menos BA Que é O grau De não Computatividade Que é Chamada Computador Tá bom E aí O computador AB Menos BA Se ele for Diferente de zero Ele vai ser Uma função também E aí Se você gerar O grupo Dos computadores Vai ser Outro grupo Aí você pode Gerar grupo Dos computadores Aí você pode Ele vai gerar Outro grupo E aí Você vai ter Nesse outro grupo Você pode gerar O computador Nesse grupo E assim E assim em diante Então se isso Chegar ao ponto Que esse computador For Identidade É trivial Ou seja Todos os AB Menos BA Com todos os AIBs Que estão lá dentro Se eu conseguir Gerar Alguma coisa Que seja Identidade Aí ele vai ser Solúvel Então isso aí É o resultado De teoria De grupos pura Mas ela Transporta Diretamente Para essa teoria De equações Algébricas Então Na verdade Existe um cálculo Que você consegue Fazer Desse S5 Para mostrar Que Você calcula O computador Para cada Você pega Duas Dois elementos Arbitrários Aqui dentro Do S5 Alguns deles Vão ter Sicos Por exemplo Aí você pega Alguns elementos Aqui dentro E aí você Tenta gerar Um contra-exemplo Você tenta pegar Dois caras Que estão aqui dentro Tal que se eu Calcular o computador Dele E mesmo se Calcular Recursivamente Nunca vai dar Trivial Nunca vai dar Identidade E aí Consegue demonstrar Que O grupo Que Esse cara Ele Não é solúvel Tá bom Ele não é solúvel Então o cálculo Exatamente De como Fazer isso aqui É o curso De serio de galoar Mesmo Como você chega Aqui Nesse 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 cara Aqui Né Nesse resultado E no fato De que Esse grupo Não é solúvel Não é difícil Não Mas é De serio de galoar Mas é por isso Que ele fala Então se eu calculo Qual é o procedimento Geralmente Eu pego A equação Calculo Grupo de galoar E vejo Se o grupo É solúvel Então está classificado Por exemplo As equações De menor grau Vai dar Tem a ver Com o grupo simétrico 1, 2, 3, 4, 5 E aí não são solúveis E aí Isso é tudo Tabelado É bem mais fácil Você provar Um teorema Sobre Permutações Que é bem simples Do que provar Um teorema Direto E Põe o novo O que eu queria fazer Mais para entrar Nesse negócio De grupo Solúvel Para dar uma ideia Melhor E também para você Ter um pouco mais De nomenclatura Para trabalhar Eu queria dar uma revisão Bem rápida De De isso daí De teoria de grupos Então assim Eu sei porque a gente A aula eu não quero Se eu ficar explicando Tudo em detalhe A aula vai realmente Vai acabar rápido Mas eu quero explicar Em detalhe Então Eu prefiro Eu vou começar Definindo várias Estruturas algébricas Que a gente vai usar Depois também Para Para outras coisas No livro E aí você já vê Como o grupo se encaixa Para não ficar só perdido Em grupo aqui No resto dessa hora Que a gente Hora e meia Hora né Uma hora Então o que eu quero Entrar é Estruturas algébricas Estar recuindo o grupo Então isso aqui Estruturas algébricas Isso aqui é uma parte Bem legal Juliana Eu acho que Difícil você achar Que eu vou falar aqui No livro Só porque É uma visão Que você tem que ter Também como Pessoa de modelagem Computacional Que tem que saber O contexto das coisas Tem que saber Não só ir lá e Mecanicamente olhar É uma definição Você tem que saber Ela no contexto E Fica importante Então uma Uma coisa que eu queria Falar de Vamos lembrar De grupo É Então Difícil né Então o grupo É um conjunto É um Na verdade É uma Tupla Ok Ele é uma Opa 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 O conjunto Associado a esse conjunto A gente vai ter Uma modificação A gente pode Pensar como Composição de funções Mas pode ser Qualquer modificação Então, ele isola basicamente a modificação E ele fica preocupado com algumas coisas aqui Tem que ser associativo Tem que ter Tem a identidade Então, isso aqui é por construção Mas geralmente, quando a gente olha uma estrutura algébrica Você vai ver uma outra estrutura que vai ter Sei lá, vários tipos de operações Ela pode ter composição, multiplicação, soma Pode ter vários tipos de estrutura algébrica em cima daquilo Aí eu só quero olhar o aspecto de uma delas Aí vai ser um grupo, entendeu? Então, isso aqui é tipo um molde Em que você coloca as coisas Raramente você vai ter uma coisa que só é um grupo E eu não posso multiplicar por escalar, por exemplo Entendeu? Então, grupo é só uma coisa que eu estou isolando Só as propriedades De uma multiplicação Que é associativa, tem identidade A gente vai pensar nele aqui como sendo funções Funções 1 a 1 São os elementos de G Então, na verdade, isso aqui está generalizando o fato de G Como se fosse um espaço de funções 1 a 1 Só que em vez de eu entrar no fato disso aqui ser função Eu ignoro Só olho nessas propriedades externas da composição Quando eu olho só nesses dois primeiros aqui Eu chamo de semigrupo Tá bom? Se eu... Tá E quais são outros estruturas algébricas que a gente pode ter? Que a gente vai usar Que é importante a gente entrar agora Que a gente vai entrar com o polinômio O polinômio, ele é espaço de função Ele é um negócio que é igual a zero Pode ser equação, pode ser função Tem vários tipos de estrutura algébrica em cima disso daí Então a gente consegue Vamos ver como o grupo se encaixa O grupo é o mais simples, pelo jeito, né? Se eu pegar número, né? Número, eu posso fazer muito mais que multiplicar, por exemplo Então é O grupo parece ser um dos mais simples Aqui eu vou fazer um desenho aqui Então As outras... Então vamos fazer aqui, ó Outros estruturas algébricas, sabe? E aqui eu vou pensar Todas essas estruturas aqui Tá? O exemplo de elementos A gente vai estar pensando São vetores Funções Ou até mesmo Em alguma Em alguma Dessas estruturas aqui Você pode pensar Até a equação, tá? Funções ou até equações Mas principalmente Vetores e funções A equação, qual que seria a diferença? Equação eu já sei Que se eu multiplicar Por escalar Não vai alterar Porque é igual a zero Concorda? Sim Então tem algumas outras estruturas Que generalizam esses fatos De equações, tá? Tem uma borrada aí Então A primeira que eu acho que é importante Ela generaliza o conceito de espaço vetorial Então a primeira coisa que eu acho que é legal Pra gente ver As definições aqui são formais, tá? Só que a ordem que eu tô apresentando elas É pra você ver O mundo é uma coisa complexa Tem várias operações Eu posso fazer o que eu quiser Com algum objeto do mundo Ou que eu tô modelando Mas aí você abstrai algumas operações Então é bom começar com uma coisa mais complicada E simplificando ela Pra obter os outros Por exemplo O grupo foi uma coisa extremamente simples Qual que seria o outro extremo Duma estrutura algébrica Bem mais complicada É O outro extremo Seria Por exemplo Uma que eu gosto é Seria chamada álgebra sobre o corpo Então tem uma coisa chamada álgebra Não é só álgebra isolada, tá? É álgebra sobre o corpo Tem que ser Tá? O corpo aqui em inglês é field, né? E Então isso aqui pra gente vai ser o seguinte Ela vai ter Vai ser o conjunto com Vai ter Posso somar Quando eu somo Ele vai ser igual ao espaço vetorial Os mesmos axiomas Sobre o corpo Sobre o corpo K, por exemplo, né? Então vai ser o espaço vetorial sobre K Pode ser real ou complexo, por exemplo Ou racional Ou real ou complexo racional E eu vou ter uma multiplicação Essa multiplicação Ela é bilinear Ok? Bilinear É só Porque como eu tenho escalar Por causa dessa Eu tô falando que ele é espaço vetorial sobre K Na soma Então eu vou ter escalar isso também Quando eu multiplico Eu posso ter Multiplicado por escalar Mas essa multiplicação Ela é Isso aqui na verdade É vetor-vetor Então quando eu tenho Quando eu chamo de bilinear Isso aqui seria pra gente É um protótipo E essa multiplicação É de dois elementos iguais O mesmo tipo Ok? Então é É igual eu pegar o espaço vetorial Que eu tenho vetor Escalar Posso somar vetor Multiplicar por escalar E eu tenho Uma multiplicação vetor-vetor Então isso que seria Áudio sobre o corpo Então isso aqui é Como se fosse espaço vetorial Ok? Desde que essa multiplicação vetor-vetor Seja bilinear Ou seja Eu consigo É Como se fosse assim Eu consigo trocar o escalar Tirar o escalar de dentro Da multiplicação Acho que isso aí é claro E O corpo a gente já viu O corpo é bem interessante também Mexer com ele Mas o corpo a gente já viu Posso multiplicar Somar Dividir No caso desse áudio Então que operações que eu tenho aqui Seria um conjunto Aqui o grupo era uma dupla G com uma função Que pega dois caras no grupo E gera outra Posição Aqui eu teria Seria o A Junto com uma Soma de caras lá dentro Com a multiplicação de caras lá dentro E com a multiplicação de escalar Que eu vou colocar assim A multiplicação por escalar Ok? Na verdade Essa áudio sobre o corpo Ela tem Três operações E aí eu consigo simplificar ela Para poder voltar Por exemplo Será que Se eu considerar ela Só ela Com alguma dessas aqui Ela é um grupo? Acho que não Porque Para ser grupo A multiplicação Eu só teria que ter Mais condições Mais fortes Entendeu? Então eu não consigo Ligar tão forte Mas eu consigo fazer o seguinte Eu consigo simplificar E obter o que a gente chama De anel Deixa eu só tirar um negócio Que também com o modelo Não consigo gerar um negócio Que é Que chama anel Então Quando eu pego A álgebra Vou pegar ela Vou pegar ela Vou ignorar Vou 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 pegar ela 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 Então o anel É o final das escaladas Ele vai ter então Vou fazer de novo Tá bom Fazer assim Fazer assim Vou pegar a chave Vou tentar ficar Assim Então se eu ignorar o corpo Eu vou ter Mais vai ser Um grupo abeliano Então Olha só O mais aqui Na álgebra Sobre o corpo Ou no espaço vetorial A soma de dois vetores É um grupo Forma um grupo Porque A soma associativa Tem identidade Tem inversa Ok? Então a soma Por exemplo É um exemplo A multiplicação aqui não Mas a soma É um exemplo de grupo Então aqui o anel E a soma Permanece sendo um grupo Vai ser abeliano Porque no caso Do espaço vetorial O anel Não tem nada a ver Com o espaço vetorial É igual ao espaço vetorial Os mesmos axiomas Eu jogo o corpo Escalar e fora Então na verdade É como se Eu posso pensar Que no espaço Vetorial original Eu teria uma soma E essa soma Ela é comutativa Nos axiomas Do espaço Vitorial Então eu Fico com esse axioma De abeliano É computativo E a multiplicação É Tanto associativa Ela tem identidade E ela distribui Tem um pouquinho mais de axioma Dentro da multiplicação Potencialmente Dessa áudio sobre o corpo Para anel Mas basicamente Eu pego Essa áudio sobre o corpo Agora eu tenho Essas operações Eu jogo essa escala Para fora Eu teria o anel Então o anel Tem duas operações Tem mais ou menos Então o anel Seria A Ele teria Desculpa A Vai ter A Mais De multiplicação Só Então todas as operações Que envolvem o anel São de elementos Do mesmo tipo Ok O exemplo que a gente vai ver São polinômios Professor Eu só não entendi Bem O que você está chamando De ignora o corpo De ignora o corpo Quer dizer assim No mundo real Eu tenho sempre A capacidade de pegar Qualquer elemento E inventar A bateria O que que tem Está com algum Defeito O que está carregando Então No mundo real Eu posso pegar Um conjunto de elementos Qualquer Eu estou trabalhando Eu posso inventar Um jeito de somar De multiplicar E de multiplicar Por um escalar De fazer o que eu quiser Posso Não posso? Juliana? Sim Oi professor Estou ouvindo Eu posso fazer o que eu quiser Está certo? Agora sem ignorar Os escalares Eu vou A estrutura que sobra É o anel É isso que eu estou falando Não está claro ainda? Não, entendi Não, é por O fato de usar o termo Ignora corpo Aí eu fiquei meio Quando fala corpo Em termos dos escalares Né? É, o corpo aqui É o chamado Field Tá Só que O físico Seria os escalares Ok? Então o anel Deixa eu escrever Aqui Então o anel Ele não considera Ele não considera Escalares Ok? Então eu tenho Sempre que a gente Falar de anel Então a gente Sempre vai estar Multiplicando Ou somando Coisas do mesmo tipo Vetores Por exemplo Ou funções Aqui eu posso ter Escalares E aí o que acontece É Por incrível que pareça Eu posso ir por cima É De anel Eu posso gerar O corpo que a gente já viu Deixa eu ver E aí eu posso ir por cima Posso gerar Posso gerar Se eu adicionar Alguns axiomas Eu tenho corpo De novo Entendeu? Porque o corpo Ele é a coisa Que eu consigo fazer Mais ainda Que a áudio É Eu consigo somar Multiplicar E todos esses Têm inversa Todos esses Têm máximo De propriedades Eu posso ter inversa Posso somar Posso dividir Certo? Aqui a mesma coisa O anel Ele não tem escalares Mas você poderia considerar Esses elementos Os elementos do anel Só teriam propriedade De escalar Se além da multiplicação E da soma Eu conseguiria o que? Inverter O mais E inverter A multiplicação E talvez com alguns axiomas a mais Eu teria o corpo Que consiga o que? Multiplicar Somar Subtrair Dividir Caras do mesmo tipo Do mesmo tipo Por exemplo Real Complexo É Mas eu só estou dando Essa visão que eu estou fazendo De conexões entre essas coisas É para dar uma maturidade para você Porque Na verdade Você como pessoa que está Usando Ou está fazendo A teoria Você precisa Conseguir Navegar Nisso aqui Muito bem Então você tem que ser capaz De falar Não É O anel Na verdade Ele é É como se fosse O corpo Mas eu não tenho Todas as propriedades Do mais e menos Mas eu ainda tenho Mais e menos Mas o corpo Seria É mais Como se fosse Escalar E o anel Geralmente não é escalar Que o modelo O modelo é um vetor Função Tal Só que se eu tivesse Para vetor e função Algum tipo de Mais propriedades Ou mais E da multiplicação Eu poderia tratar O vetor e função Como número Tá Então não sei se você está Acompanhando Mas por exemplo A ideia do número Complexo O número complexo Na verdade é um vetor Ele não é um número Sim O número complexo São dois números reais Por exemplo É um par de números Sim Só que como eu consegui Definir Para o mais e o menos Além do De ser o anel Eu consigo definir Mais axiomas Para o mais e o menos De forma que eu tenho Por exemplo O menos e o dividir Então esse vetor Eu posso tratar É uma coisa complexa Pode ser tratado Como um número Então por isso Que é um número complexo Ele é complexo No sentido Ele ser composto Ele é um conjunto De coisas De números Que eu posso Tratar como um número Eu posso pegar Dois números reais Juntos Tratar isso Como um número Tá Mas é O termo O termo correto Então é É O corpo O corpo seria Ele generaliza O conceito De números Entendi Tá bom A maioria das coisas Que a gente tem Não consegue Eu não consigo Fazer isso Se eu dividir Dois polinômios Por exemplo Ele não é O polinômio Ele é a função Racional Já não é O polinômio mais Então por isso Que é o anel Os polinômios Eles em si Não tem propriedade De números Só algumas propriedades De números Que é a propriedade De anel Então por isso Que a gente fala Que é anel De polinômios Então pra você Navegar isso aqui Agora entra É A outra coisa Que seria o ideal Então você tem que saber O primeiro termo De quem mexe Com polinômios Diferente assim É o ideal Infelizmente Tá Eu queria ficar Mais limpia Essa figura Eu desenho assim Ok Peço desculpa Pelando pelo rabisco Mas é que nem Tranquilo Se fosse lousa Apagada Tranquilo E aí O que a gente tem Posso pegar Do anel Ok E gerar Outra estrutura Chamada ideal Então como é Que é essa estrutura Vou tirar Um subconjunto Do anel Do anel E aí Eu vou ter O chamado ideal E esse ideal Ele vai ter A propriedade Seguinte Ideal é simplesmente Então é o subconjunto Do anel Onde eu posso Se é subconjunto Do anel Eu posso fazer o que Multiplicar E somar Elementas do mesmo tipo Sem escalar Então posso Sem considerar o escalar Pode ter escalar Entendeu Eu estou falando Eu posso sempre multiplicar Eu posso sempre ter escalar No meio Mas eu não estou considerando Quando eu falo de ideal Eu estou desconsiderando Os escalares Então Não quer dizer que não tem escalar Então Para somar Ele é fechado Ela soma Que foi herdado Do anel E eu vou ter A multiplicação E a multiplicação Ela é Tem a propriedade De ser absorvida Ok Então Vamos Vou explicar O que é isso Vamos tentar Deduzir O que é Esse absorvido Olha só Se eu tenho Como é que o cara Vai inventar Essa Como é que eles inventaram Esses axiomas É o seguinte Ideal Eu preciso De uma generalização Tipo assim O corpo Ele generaliza Número A gente já viu Que a áudio É sobre o corpo Generaliza Um espaço vetorial Onde eu posso Multiplicar vetor E eu posso No caso do ideal A ideia aqui É a gente Generalizar o zero O zero Seria como se fosse O protótipo Como se fosse Uma coisa chamada Ideal Tá Então isso aqui São os zeros abstratos Tá bom Como assim Vamos pensar Numa generalização De zeros Por exemplo O próprio número zero Ou a função Que é identicamente Igual a zero No espaço de funções Seria Um exemplo de zero Qual seria Outro exemplo de zero Sei lá Eu tenho o polinômio lá Igual a zero Quando eu tenho Uma equação Polinomial Igual a zero Eu estou setando Como se o polinômio A expressão Que indica o polinômio Ela fosse o zero Entendeu Então eu estou Como se Tem um conjunto De equações Igual a zero Seria os zeros Abstratos Elas tem propriedade De zero Entendeu Qual é a propriedade De zero Eu ainda posso Somar Esses elementos Por exemplo Sempre pensei em equação Eu posso somar Dos equações Que é igual a zero Ainda vai ser Uma equação Que é igual a zero Se eu multiplicar Uma equação Que é igual a zero Por alguma outra Função Que não é Igual a zero Aí ele vai ser Igual a zero Então ele absorve Para dentro do i Porque Zero vezes qualquer coisa Igual a zero Certo? Uhum Então isso aqui seria Seria A absorção Seria a Generalização Da propriedade De que zero Vezes qualquer coisa Deixa eu usar o Zero 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 Y Igual a zero Por exemplo Ok Então Mas qual é Qual é o axioma Formal Disse aqui Eu quero Eu quero Generalizar isso aqui Então Para mim É o seguinte Eu vou fazer Que é Se eu tiver X Pertencente a i Tá Quando eu sei Que eu falo Que o x Pertencente a i Para a gente Vai ser A interpretação Desse cara aqui Vai ser que É como se fosse X igual a zero Ok? Aqui no caso É uma função Ou qualquer coisa Uma função Não precisa ser Variável x É qualquer coisa Qualquer elemento Eu vou desenhar aqui De novo Então Se eu tiver Outro cara Que é o Y Esse Y Aqui Ele 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 Tá no anel Tá O ideal Ele era O subconjunto De um anel O anel Eu vou chamar De R Para ring Tá Esse aqui É o anel Onde ele está Se eu pegar Então o anel Eu posso pensar Como sendo Polinômio Qualquer Dez polinômios Então o anel É o polinômio E o i São as equações Eu posso pensar Posso pensar em equações E deixa eu voltar Lá no outro slide 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 É O anel A gente pode pensar Como sendo Os polinômios Sem ser igual a zero Sem ser igual a zero É o anel Igual a zero Igual a zero É o ideal Então Sempre que eu falo Alguma coisa está no ideal É a mesma coisa que falar Que aquilo ali É o nosso zero Aqui no caso A equação é igual a zero X aqui é uma equação Y é o polinômio E sempre que eu multiplicar Então X vezes Q Vezes Y Ele vai Pertescer a i O Y vezes X Ele vai também Pertescer a i Porque no caso Se for Então aqui A gente chama De Isso aqui Seria o A mesma coisa que eu falo X Y Igual a zero A equação X É a equação Y Igual a zero E Y X Está bom Está claro Helena Sim Sim Isso aí vai ter a interpretação De ideal Que Depois Assim Com muita experiência Assim Você não vai achar Livre nenhum Essa Os axiomos Aqui Você vai achar E a definição formal É essa Mas essas Interpretações Aqui Você não vai achar Assim não Então assim É sempre a gente Lembrar A diferença entre Equação E função É assim que é Modelado Na matemática E aí A gente tem O fato de Quando a gente Fala que é o ideal Geralmente A gente vai encontrar Dois termos Isso aqui Usa bastante Então às vezes Se Isso aqui For Para todo X Se eu tiver Para todo X E para todo Y Que no caso Seria como se fosse Y igual a zero Para todo X e Y Eu tiver X vezes Y Todo ideal Multiplicando Y pela direita Isso aqui é Um É Pode ser One sided Ideal Tá Mas se eu tiver Os dois A gente vai Sempre Quase Considerar O two sided Ok Então tá aí Todos são ideais Agora que eu pensou O Y Necessariamente Tem que ser igual a zero Ou vai ser O Que o Salles Ideal Se Desculpa Erro 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 Não Isso é igual a zero Porque é o caso do I Tá O R É qualquer coisa Pode ou não ser igual a zero É como se fosse Então Vamos desenhar aqui O R Daqueles polinômios Quais são os Que eu tô sentando pra zero Então Essa teoria também É mais importante Pra quem Pra estudar Técnica simbólica Mas Como A maioria das coisas Que você vai ler Vai usar esses temas É importantíssimo saber E também Por causa do livro Que é curso de ambiente computacional É Professor Só uma coisa É Eu vou chamar o conjunto I De two sides De ideals Se Pra todo X E pra todo Y Né Essa é a questão Isso Pra todo X em I Pra todo Y Fora de I Sim E vezes Y Traz pra dentro de I Tá Que é Que é a generalização Do fato de você Pra todo X igual a zero E pra todo Y Se eu multiplicar X vezes Y Como o X já é zero O X vezes Y vai dar zero Então é É a generalização Dessa trivialidade Que tá aqui na Na direita Tá É Interpretação aí Faz toda a diferença Você saber esse tipo de interpretação Tem livro que o cara vai falar Ah, chama ideal Por causa de números ideais Que existe certos números Que tem essa propriedade Mas isso aí é balela É Ele modela zero os abstratos Isso aí tem que levar pra casa Isso aí é importante pra caramba E aí Próxima coisa Que é Que é legal Só pra você saber Em termos de De relação Entre E navegar essas coisas É que Da álgebra Sobre o corpo Eu vou Acho que dá pra desenhar aqui Eu posso gerar outra coisa também Eu posso ir por cima Talvez pensar em algum outro Isso tudo relacionado Tá Mas não é Direto assim Igual o anel É só É como se fosse espaço vetorial E eu ignoro O corpo de escalares E eu tenho multiplicação Entre elementos Agora o módulo Tem um negócio chamado módulo Então aqui Além da álgebra Sobre o corpo O módulo Ele é Uma generalização De espaço vetorial A álgebra Sobre o corpo Não só Ela não é A generalização De espaço vetorial Ela é Espaço vetorial Junto com Uma multiplicação Entre vetores O módulo Que você vai ver Chamado de módulo Ou módulo line Desculpa Escrever Aqui Pode É É igual Aí é A generalização De espaço vetorial Eu vou usar Igais Tá Tá Mas Em vez do corpo De escalares Eu vou usar o anel Ok Então Eu vou estar usando o anel Eu vou estar usando Eu tenho O módulo Então vai ser M Conjunto M Uma soma E uma multiplicação Para escalar É como se eu tivesse Só tirei a multiplicação Aqui Tenho a multiplicação Para escalar E além disso Esse escalar Aqui Ele não é um escalar De verdade Ele é um R Ele é um ring O escalar No caso aí Vai ser um anel Ou seja É igual Ao espaço vetorial Eu posso ter um vetor Eu posso fazer Lambda V Posso somar Outro vetor W Mas esse lambda Aqui Vai ser o elemento De um anel Agora Ou seja Nem sempre Eu vou ser capaz De dividir Por exemplo A gente também Tem a nomenclatura Se eu conseguir Como essa multiplicação Do Do anel O anel Ele só é Abelhando na soma Na modificação Não Ele pode Não ser abelhando Então Como ele não é Eu posso multiplicar V vezes lambda Vai ser diferente Concorda? E a lambda V V vezes lambda É diferente Então eu também Vou ter o left O right O two-sided R R R R Aqui é o ring Que eu escolho Tá bom É isso Acho que disse Tudo algébrica Só falta aprofundar em grupos Agora que é o mais simples E tem um monte de propriedade Eu acho que assim Outra coisa importante também É a ideia de ideal gerado Ok? Eu vou Acho que a gente Tava fazendo aqui Três 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 Então Então vamos lá O ideal Isso aqui Isso aqui é o começo Só pra ter uma noção Onde a gente tá Eu tô Eu fiz uma diagonal aqui Basicamente A gente vai voltar direitinho aqui Mas eu tô dando mais aprofundado Um pouco E vou dar Isso aqui mais aprofundado E a gente vai voltar depois Desses Resultos Antes da próxima aula Mas eu tô dando uma diagonal lá Pra você ter os termos básicos Pra entender O que que seria Esse anel de polon Você já sabe agora E Vou dar uma passada aqui Só pra você ver Só pra você ver Onde a gente foi Aqui tá vendo O ideal Ok Aí tá falando o que que é o ideal Só pra ter uma noção E aí agora ele tem essa forma De escrever o ideal Vamos tentar entender O que que é essa forma Tá bom Seria o ideal gerado Então como é que eu consigo ter Geral e ideal Então Então Pensar no ideal gerado Por Vamos pensar aqui X Contido E C Que é o contido mesmo Eu não uso o igualzinho aqui Tá Eu uso o contido Mas é a mesma coisa Quando não é contido Quando é só contido Eu faço assim Ok Porque eu uso isso aqui bem mais Então eu não vou ficar escrevendo Muito É Então o ideal A gente viu que o ideal Na verdade O que que ele precisa O que que ele precisa na prática Ele precisa que seja Um subconjunto A gente viu E aqui em cima tava Subconjunto do anel Ok O anel Na verdade ele é Dentro da álgebra Sobre o corpo Se eu tiver trabalhando Com a álgebra Sobre o corpo Uma coisa que eu posso Multiplicar Por escalar Só bair E multiplicar Eu sempre posso Ignorar algum desses aqui E considerar como sendo um anel Então em particular Toda álgebra Sobre o corpo Ela é um anel Em diversas formas Dependendo do jeito Que eu considerar E o ideal Ele geralmente É um subconjunto Do anel Mas na prática Pode ser que seja Um subconjunto De uma álgebra Sobre o corpo O que interessa É que ele é um subconjunto Que ele herda Essas operações aqui Ele pode ignorar o resto Mas desde que o conjunto Tenha essas operações Eu posso Considerar o ideal Dentro dele Então quando eu faço Eu falo ideal gerado Você Esse ser aqui Eu posso pensar No momento Eu posso pensar Como sendo um anel Bom Esse ser aqui Deixa eu ver Juliano Eu tenho que ir para Um banheiro Assim Boa noite 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 Tchau. 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 Oi, Juliana. Sim. 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 Ok. É do anel, que a gente acabou de ver. Mas qual seria outras... Já que não tem algumas generalizações, ou seja, algumas outras coisas, mas o que seria mais simples que anel, que a gente já viu até agora? Dessas que a gente viu. Qual é a mais simples que anel? Seria o corpo, né? Seria o corpo, né? Ai, também tem um carro passando aqui. Seria o corpo, não. Seria o corpo, não. Seria o corpo. Seria o corpo, não. Seria o corpo. Seria o grupo. O grupo é mais simples. É. É. Tá certo. Então, é... Pra você ter uma ideia, então a conexão... A gente... Faltou uma conexão aqui, ó. Que até ele tá vendo aí. Conexão com o grupo. Vamos lá conectar. A gente conectou tantas estruturas. O grupo ainda ficou meio lá pra trás. Aqui. Aqui, ó. A gente tinha feito aqui. Definição de grupo, né? Quando eu olho, então, no caso do anel, que vai ter mais e vezes. Caso do anel, o mais é o grupo abeliano. E a multiplicação. Então, vamos lá. Se você tem o mais, o mais é o grupo, tá certo? Sim. Então, aqui que ele... Ele consegue conectar, então, o anel com o grupo, pegando o grupo aqui dentro. A modificação já é mais complicada. Então... Se você olhar, por exemplo, aqui no... Ring. Então, o ring, você tem que pensar... Você pode pensar ele... Então, o anel, você pode pensar como um grupo. Essas conexões que eu tô fazendo é muito importante pra você navegar essas coisas. Então, eu posso pegar um grupo abeliano, que é o mais, e aí, associo a ele uma multiplicação. Da mesma forma com o que a gente tinha aqui na áudio sobre o corpo, eu peguei o espaço vetorial e associei uma multiplicação, certo? O anel, da mesma forma, eu posso pensar ele como sendo pegando um grupo e associando uma multiplicação. Tá? Aí, você vai pensar, pô, mas no grupo eu já tenho multiplicação, não. No grupo eu tenho uma operação. No caso, a gente pensa no grupo sempre como composição ou multiplicação. Mas, aqui, a gente tá considerando o grupo como sendo o mais. Aí, você adiciona outra multiplicação ali. Ok? Então, é bastante interessante esse tipo de coisa. Se você consegue pegar uma coisa mais simples pra gerar o ideal, às vezes tem algumas generalizações, ok? Mas não apareceu ali fácil. Alguma estrutura que é tipo ideal, mas ela é pra grupo e não pra anel, entendeu? É possível. É possível. É possível fazer isso. Alguma coisa desse tipo. Então, pra gente, o que tá de interesse pra gente, é ser considerado o anel. E... Deixa eu ver aqui. Acho que eu comecei a folha já. Isso aqui, né? Então... É... O ideal é x gerado pelo c. Esse c, eu tô usando como sendo então. Pode ser qualquer coisa, desde que tenha estrutura mínima de anel. Bom... Se for só grupo, eu até consigo, mas é uma generalização diferente. Eu tenho que usar outro nome. Então, a generalização... Tem coisas parecidas com isso, tá? Por exemplo, essa construção que eu vou falar tem grupo gerado por... Tem várias construções desse estilo. Então, esse aqui... Você tem que identificar geralmente os geradores e fazer somas com eles pra gerar os caras. Então, o ideal gerado por esse cara... Pode ser um anel. É... Então, isso aqui é... É um tópico, tá? Então, a primeira coisa, eu vou ter um fato aqui. O fato é que é... Ou uma proposição, né? Que se eu tiver a interseção de vários y... Eu vou colocar um alfa aqui só como um subíndice qualquer. Tô sendo... Levemente informal, mas... Isso aqui é formal, hein? Então, isso aqui... É o ideal... Tá? Onde esses caras aqui... Os y alfa são ideais. Ou seja, se eu pegar vários ideais e fazer interseção... Então, isso aqui... Interseção de ideais é o ideal. Tá bom? Como é que você vê... Como é que você vê isso? Você pode pegar um rascunho aqui... Deixa eu fazer um... Deixa eu ver o sacareiro aqui. Deixa eu ver o sacareiro aqui... Como eu tô fazendo de lápis, eu tenho que rabiscar de vez em quando. Mas... Tá aqui, é... É... Como é que a gente vê isso? Tá? Se eu tiver Y é o ideal, então a interseção dele vai ser o ideal também, porque por causa do... Isso é uma propriedade que vem diretamente desse negócio da absorção. E se eu tenho uma coisa que é igual a zero, eu tenho várias coisas que... Se satisfaz várias proposições que é igual a zero, então o resultante é o ideal. De outra forma de pensar isso é, como isso aqui absorve, eu sempre botei X vezes o cara fora, ele vai sempre pertencer ao ideal. E se eu tiver o X que pertence à interseção de vários caras, então a multiplicação dele por o cara fora também vai pertencer à interseção desses caras. Então é fácil de ver. Nesse caso aí, pode fazer assim. Por exemplo, vou fazer aqui pequeno. Se eu tiver... O A... XO e X2, tá? Eu testei a interseção desses caras, tá bom? Então, ele vai ser fechado por... Primeira coisa, a gente tem que ver que isso é fechado por mais. Verdade do anel. E é, se eu somar os dois, ainda vai estar na interseção. Só você pensar, se eu tenho uma equação igual a zero, outra equação igual a zero, se eu somar as equações, ela vai ser igual a zero para todo mundo, em todos os sentidos. Então, isso aqui é assim. X1 mais X2, eu posso definir ele... Como está na interseção, está em todos os Y. Se eu posso escolher o Y alfa sem interseção, eu vou ter todas as propriedades aqui. Então, eu vou conseguir ter para todos também. A outra é, se eu tiver... Essa propriedade aqui também está... Se eu tiver o X pertencente à interseção, então, em particular, também pertence a cada X e Y alfa. Em particular, essa propriedade é verdadeira. Então, isso aqui é trivial de... Está claro aí, Juliana? Está. Chega um pouquinho o papel. É porque eu não... Você... Você... Você entende bastante, né? De demonstração desse tipo. Tipo, como é que eu faço... Se... Basicamente, se eu tenho... Você entende isso aqui? Se eu tiver... Se eu tenho o X que pertence a essa interseção, então, o X vai pertencer a cada Y alfa, essas coisas, você sabe, né? Entendi. Ah, tá. O X que pertence a essa interseção. É, se o X pertence a uma interseção de vários caras, então, ele pertence a todos esses caras. Ah, sim, 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 sim. Essas coisas lógicas, assim, você já está afiada, né? Então, a demonstração desse aqui é direto disso. Então, é... O fato da... Principalmente isso aqui, né? Da multiplicação absorver. Então, ela sempre vai... Vai estar reduzindo, reduzindo, reduzindo. Para o melhor dos Ys. É... Então, agora, a outra coisa aqui, tá? Outra coisa. É... Então, eu sei todos os ideais. Y, F e C. Bom, na verdade, olha, eu tenho esse X que é o subconjunto de C que eu tenho, tá? Tenho o anel. A gente usava ring, mas... Eu uso C porque pode ser ring, pode ser qualquer coisa. Deixa o mínimo anel. E aqui dentro é o X. Tá bom? E aí, se eu considerar, então, Y alfas que estão aqui, seria... Os Y alfas seriam ideais que contém X. Se eu fizer esse cara, a gente vai ver que a interseção dos caras é o ideal. Mas eu estou considerando agora todos os caras. Então, não é só alguns Y alfas. Eu vou considerar todos os Y alfas que contém X. Então, eu vou pegar todos eles, todos eles e fazer a interseção. Então, esse aqui, a interseção de todos os ideais que contém X é o ideal geral. É uma maneira de definir, tá? Então, a interseção de Y alfa é o ideal. tal que X contido da interseção de Y alfa é o menor. De todos. E a interseção de Y alfa E a interseção de Y alfa é o que a gente chamou... Tá bom? Então, a anotação... é assim. Então, isso aqui... Tá, vamos pensar, então, o X... concorda que o X não é o ideal ainda? Então, o que a gente estava pensando no X? Conjunto de polinômios, por exemplo. Ok? X é o conjunto de polinômios. E aí, eu quero o ideal gerado pelo X. Ou seja, eu vou pegar os X dos polinômios que eu tenho fazer eles iguais a zero. Tá? Mas aí, além disso, eu tenho que gerar todas as equações que eu consigo derivar dessas. Eu posso pegar uma... Eu posso somar duas equações, certo? Eu estou considerando... Eu não estou multiplicando por escalar ainda. Eu só estou considerando a instituição de anel. Concorda? Então, a gente não está considerando que eu posso multiplicar uma equação por escalar ainda. Só estou considerando o fato que eu posso somar equações polinômiais. Posso multiplicar. Multiplicação de polinômio mesmo. Ok? Então, o ideal gerado pelo conjunto de polinômios é todas as equações polinômiais que eu consigo derivar das equações dos polinômios de X igual a zero. Que eu consigo derivar a partir delas. Ou seja, eu pego as equações aí eu tenho todas elas iguais a zero. Agora eu posso somar as equações entre si. Todas as possíveis somas ainda vai ser igual a zero. Todas as possíveis multiplicações ainda vai ser igual a zero. Concorda? E aí, esse é o ideal gerado. Como fazer isso é diferente. É outra história. Como calcular ele é diferente. Mas que é objeto definido assim. A outra forma para você ver Então, eu tenho aqui eu vou colocar aqui A outra forma é assim Eu vou ter uma proposição que é a definição do estilo do livro Então, o livro ele é mais específico Então, a proposição é o ideal gerado por X o ideal gerado por X pode ser E aí, essa é a ideia que eu acabei de falar essa interpretação Então, aqui no caso ideal a gente sempre considera o two-sided Então, gente porque multiplicação de polinômio por exemplo é a beliana É a beliana Então, ele pode ser escrito como uma soma que eu falei Todas as possíveis consequências das equações Então, esse cara é igual Posso fazer desse tipo aqui Eu vou fazer assim O X vai ser em preto X1 Mais X1 Só colocar aqui Aí, eu vou ter caras do lado esquerdo Se não me quiser Desculpa E caras do lado direito Tal que O N é natural O RI pertence ao C Que seria Os polinômios que não precisam ser igual a zero Os SI Também pertence aos polinômios que não precisam ser igual a zero E o XI E o XI São Dos polinômios são igual a zero Entendeu? Só para Ok Então, vamos entender essa proposição aí Na verdade Se eu conseguir Se eu conseguir Se for A esquerda ou a direita Vai ser o cara Que você só Temos a esquerda ou a direita Mas aqui O que eu posso fazer então, Juliana? As equações Minhas são XU Até XN Igual a zero Ok? Sim No nosso caso Pertence ao ideal É isso que quer dizer Igual a zero Para generalizar Professor O fato de colocar O R E o S É porque Não necessariamente É comutativo? Apesar de lá em cima Só ter colocado A questão do Two-sided Não Não, aí Não necessariamente Nesse caso aí Não necessariamente Comutativo Esse aí Não necessariamente Comutativo Mas o caso Polinômio é Então Vai ser mais simples Vai ser mais simples É verdade É Então assim Nesse caso Two-sided Tá? Que é o caso Mais geral Eu teria Eu posso pegar Polinômio E eu posso multiplicar Uma equação Que eu já tenho Que é igual a zero Para um outro polinômio Que não precisa Ser igual a zero O que interessa É que só um deles Seja igual a zero Já dá zero Então E aí eu posso somar Expressões desse tipo Se eu não considerar Escalar Essas são todas As equações Que eu consigo derivar Com as operações De anel E ainda ser Então seria O ideal Gerado Pelas Equações Do X Realmente Se for Computativo Eu posso trocar Aqui Vai ficar só De um lado Eu posso escolher Left Ou Right Eu posso trocar Esses caras Vai ficar Só O esquerdo A direita Elementos Do C Que é Defeito de zero Ok Deixa eu ver Deixa eu ver Depois Demonstração disso É fácil Na verdade O que a gente Tem que demonstrar Porque a definição Original Era Que esse cara Aqui A gente não tinha Essa forma A gente só falava Que era O menor ideal Que contém X O X não é o ideal Ainda Então Para ser ideal Eu preciso ter Todas as consequências Ele tem que ser fechado Com todas as consequências Então aquela interpretação Que eu dei Do ideal Se o conjunto De equações Igual a zero Não é preciso Para ser ideal Eu tenho que ter todas Lá dentro Eu tenho que ter todas As consequências Também lá dentro Lá dentro de X Eu não escrevi Explicamente Todas essas consequências Eu escrevi só Os X Então A demonstração é fácil Só Demonstração Por exemplo Se eu tiver A propriedade 1 Por exemplo Se eu tiver o X Seria O somatório De X e R X e S E o Y R X e S X mais Y Vai estar lá dentro Que a primeira propriedade Tem que estar fechada Ao somo Então Por exemplo Pode ter Isso ou menos Mas de qualquer forma Vai ser uma coisa Dessa forma aqui Que vai estar aí X Na verdade Eu não vou usar Essa outra Vai estar aqui E dois Se eu tiver Professor Eu não consegui enxergar Ali o final não Ah tá Tá Pertencente ao X Se eu multiplico Do lado direito Por um cara Que não necessariamente Igual a zero Eu vou ter Esses dois caras Aqui vai ter IC Porque esse aqui Tá IC Esse tá IC Então os dois Vão estar IC Aí eu vou ter Uma coisa Dessa forma de novo Tá Que vai estar Dessa forma Então é fácil E Tá E A demais É o melhor De todos Tchau 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 Todos Tchau Tchau E o ideal Tchau E o ideal quando que a gente quando que a gente nesse caso do two-sided, não computativo uma coisa que acontece bastante é quando a gente trabalha com produto testorial eu acho que você vai ver talvez a gente vai ter rebalhado um pouco disso tem produto tensorial às vezes ele eu não vou conseguir fazer computativo tem esse tipo de coisa só então agora pra gente vou tentar fechar aqui se a gente olhar lá no livro eu nem olhei, tá? eu só dei o que eu então pro livro a gente tem aqui só pra você já ficar já com a notação eu vou definir isso aí depois também, mas olha só vou te acabar a aula o que é K XO até XN? seria o anel são os polinômios o anel de polinômios de XU até XN agora o anel eu falei que ignora o corpo mas olha que interessante ignora o corpo mas o polinômio tem o coeficiente em corpo concorda? sim então é o anel porque está considerando quando ele fala que é o anel está considerando apenas soma e multiplicação de polinômios e o escalar só entra com o coeficiente do polinômio então o escalar é o K então são polinômios de coeficientes em K as variáveis X1 até XN então isso aqui é o anel de polinômios então ele está claro que polinômio eu posso multiplicar por escalar também mas aí seria um polinômio igual zero por exemplo existe aí uma interseção entre as operações do corpo no caso polinômio e a operação de polinômio então vai ser chamado ideal se tiver para todo o cara FG ideal e todo H que não necessariamente está no ideal a soma está em I que é a primeira condição que a gente viu e HF está I ou seja, H que é o cara fora que não é necessariamente ideal está I então é exatamente o que a gente viu definição que a gente viu de ideal e aqui eu tive o subconjunto do anel agora eu quero gerar todas as consequências daquelas equações por exemplo então o ideal gerado por S é o melhor ideal que contém S ele só falou isso aí eu só o detalhe que eu fiz basicamente é para demonstrar que é a interseção de todos os ideais que contém S e aí a gente tem essa forma aqui então na verdade essa forma é igual a eu dizer que é o melhor ideal gerado então essa forma aqui no caso eu tenho caras que estão em S que é o nosso conjunto ali que a gente estava chamando de X e multiplicado ao invés de ser coeficientes escalares nessa soma vai ser coeficientes de polinômios então esses coeficientes não precisam ser igual a zero o que precisa ser igual a zero é só esses F e ele está usando pela esquerda então a anotaçãozinha dele ele usa pela esquerda mas tanto faz talvez porque ele já esteja considerando o 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 não tem nada nada muito complicado isso aí é só fazer com cuidado e você ter essa linguagem você consegue navegar bem eu acho que você viu hoje você vê alguma coisa também dos artigos lá acho que pra janel de amanhã você já vai estar mais afiado aí agora o que a gente tem que entrar aí é variedades mesmo só pra você ter uma noção rápida noção rápida aqui ó variedade de se eu der o f que tá no anel de polinômios aqui com coeficientes complexos no caso aqui então o f tá no anel de polinômios f é um polinômio então a variedade de f é só os x pertencente a conjunto de n n escalares né então e c então aqui fx igual a z então a variedade ela 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 entra dentro da da estrutura de escalares a do polinômio apesar de ser um anel ele entra dentro dos escalares que ele vai ter que ver os x né tal que fx igual a zero então existe muito da teoria de polinômios é essa é o jogo entre essa estrutura de anel aqui e a estrutura de de corpo também dos escalares e a variedade nada mais é que um conjunto de soluções então agora se você já tem olhar o termo ideal de variedade anel essas coisas já dá pra pra ler tranquilo se tá faltando talvez alguma coisa de grupo né você consegue fazer busca enquanto você vai ler os artigos tem a é tem alguma coisa de teoria de grupo que talvez ajude você a ler algumas coisas também vou entrar na próxima aula e aí a gente volta aqui um pouquinho pra algumas teorias novas aqui é ele vai bem rápido é até legal pra gente saber algumas algumas coisas de de polinômios tá bom? obrigado vou te mandar o resto do vídeo pra hoje tentar organizar as coisas aqui ah tá ok professor só uma coisa que Cleober ele me disse que ele mandou um e-mail pro senhor que tava precisando falar não sei se você chegou a ver é só pra se eu tiver um tempinho dar uma olhada que ele falou que tinha mandado um e-mail ah eu vi sim você chegou a conversar com ele a respeito? falei com ele rápido ontem ah sim é alguma coisa é disciplina eu acho ele tava precisando de um acho que era pra saber se eu teria interesse em oferecer é mas assim eu pra mim é muito difícil esse semestre agora segundo semestre né que seria de calendário né segundo semestre é muito puxado pra mim porque tem deadline muito importante é bastante difícil pra mim eu eu já dei a teoria de medidas já que é bem próximo de análise funcional ah entendi teoria de medidas eu dei essa disciplina até pro aluno do Nelly também mas é pro Fábio mas o assim eu não assim eu acho que pra você é mais útil remaneando no momento entendeu aí eu se eu der análise funcional eu daria talvez eu estaria aberto a dar ela no começo do ano que vem por exemplo aham e fim de ano é fim de ano é muito complicado pra mim é muito atarefado mas eu tenho interesse em oferecer sim eu ofereceria pra ele o semestre que vem ele tá no começo ainda né acho que ele consegue fazer o semestre que vem é tá no segundo semestre é aí o semestre que vem eu ofereço se ele quiser ah tá ok tá gente tá bom até mais tchau